E aí, galera! Que saudade de vocês! Eu voltei aqui para completar a ecologia que você viu na primeira aula. Então, recapitulando aqui, hein? Como os seres vivos interagem entre si? É, se alimentando e controlando as suas populações, gerando um equilíbrio. É, agora eu vou explicar um assunto muito sério para vocês. Bioacumulação ou magnificação trófica. Mas, Renato, o que isso tem a ver com a cadeia e a teia alimentar? Tudo, galera! É o seguinte, todo ser vivo vai se alimentar de uma fonte externa. E essa fonte externa viveu num ambiente e ficou suscetível a vários acontecimentos que ocorreram ali ao longo do seu crescimento. Então, esse assunto bioacumulação está muito em alta. Por quê? Porque ao longo dos anos, principalmente aqui no Brasil, nós acompanhamos vários acidentes. Para te refrescar a memória, alguns acidentes aconteceram aí nos últimos anos e provocaram um desequilíbrio tremendo. É, eu estou falando das mineradoras de Mariana e Brumadinho. Aquilo ali causou um estrago gigantesco. Por quê? Porque aquele barro cheio de dejetos com minerais, metais pesados, caiu no ecossistema, gerando ali uma perda irreparável. Além disso, os ecossistemas ao redor ficaram inteiramente prejudicados porque receberam restos desses dejetos. E é isso que eu vou falar na aula de hoje. Dá uma olhada aqui. Quando a contaminação, ela chega a nível de ecossistema aquático, por exemplo, isso chega até a nossa mesa. É, mas como, Renata? Galera, nós temos ali os produtores, os consumidores primários, secundários, terciários e etc. Quem você acha que é? Ai, Renata, eu sou uma pessoa que merece ser feliz no mundo. Ah, eu também. Mas, nós, na ecologia, na cadeia e teia alimentar, né? Na teia, porque é ramificação de várias cadeias, é o que acontece na vida real. Nós somos os últimos consumidores. Ninguém consome ser humano em condições normais. Então, nós consumimos toda uma série de vários consumidores anteriores a nós. Eu estou querendo dizer que quando você come um peixe na sua casa, ele comeu vários outros peixinhos, que comeram outros peixinhos, 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 crustáceos, alevinos, comeram algas. Então, tem toda uma história por trás daquele alimento. E isso é muito sério, porque praticamente nós temos aí todos os ambientes dos biomas, né? No Brasil e no mundo, sendo afetados pela ação antrópica, pela ação do homem, pela contaminação humana. E esses contaminantes vão gerar uma série de problemas ao longo das teias alimentares. Nós temos as algas que são capazes de absorver metais pesados, os pequenos animais que comem as algas e os grandes animais até chegar na nossa mesa. E a pergunta que fica é, nós vamos comer mais ou menos resíduos tóxicos? O último nível trófico, o topo de cadeia, é o nível que mais se alimenta de resíduos tóxicos. Ou seja, ele comeu peixe grande, mas o peixe grande comeu uma série de peixes menores contaminados a vida inteira. Que comeu uma série de crustáceos, alevinos contaminados a vida inteira. Que comeram algas desde que nasceram. Então, quer dizer que isso vai se acumulando, acumulando, acumulando até o último consumidor, que somos nós. Esses consumidores não conseguem se livrar dessa matéria tóxica, inclusive a gente. Então, não é como a energia que ela vai se dissipar, né? Ela vai se perder em forma de calor aí ao longo dos níveis tróficos. Quando a gente come comida de verdade, sem contaminantes, o natural é a gente ter energia e usar ela para as nossas funções diárias. A gente se alimentar e perder calorias para correr, para andar, para escrever, para estudar, que é o que você está fazendo agora. Só que se tiver metal pesado, ele não é metabolizado. Ele não vira calor, ele não vai ser absorvido e depois eliminado nas excretas humanas, nas fezes. Então, a gente vai bioacumular esses resíduos. Isso é muito sério, porque quando nós falamos de um acidente mineradora, metais pesados vão para a nossa mesa. Quando nós falamos de um derramamento de petróleo numa bacia, nós estamos falando de petróleo na nossa mesa. Quando citamos agrotóxicos nos frutos, nas verduras, isso está parando na nossa mesa. Quando falamos de anticoncepcionais, é os hormônios, os esteroides, que são usados nas academias também, para crescimento muscular artificial, isso vai para o esgoto. E adivinha, onde o esgoto é lançado? É, a inteligência humana coloca ali dejetos humanos nos rios, nos mares e depois a gente vai utilizar essa água tratada. Só que não existe filtro para hormônios, para a maioria dos contaminantes metais pesados e isso vai parar na nossa mesa. Por quê? Porque o boi bebe água, porque a planta absorve essa água contaminada, porque isso entra na cadeia alimentar e nós somos o último nível que vai comer toda essa parada. Então, presta atenção. Vou fazer um exercício aqui com vocês, para vocês não se esquecerem e memorizarem bem, porque esse assunto é importante para a prova e para a sua vida. Enem! A figura representa uma cadeia alimentar em uma lagoa. As setas vão indicar o sentido do fluxo de energia entre os componentes dos níveis tróficos. Sabendo que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, que componente dessa cadeia alimentar apresentará maior teor de mercúrio no organismo, se nessa lagoa ocorrer um erro desse metal? Então, vou deixar aqui para vocês disponível a figura, a imagem, para vocês observarem que a figura, ela mostra a entrada de mercúrio nesse ecossistema. Esse mercúrio, ele vai ser diretamente absorvido por consumidores. E esses consumidores vão passando de um para o outro cada vez maiores números de contaminantes. Então, voltando aqui à alternativa. Letra A, as aves, pois são os predadores do topo de cadeia, como no mercúrio incorporado pelos componentes dos demais. Hum, hum, tá bonita essa questão? O que vocês acham? Ou os caramujos, ou os grandes peixes, ou os peixes menores, pequenos, ou as plantas aquáticas. Voltando aqui, galera, lembra que o maior índice de contaminação está no topo da cadeia alimentar? Eles são os mais prejudicados? Então, reforçando, o topo de cadeia alimentar vai ingerir mais contaminantes. Isso chama-se bioacumulação ou magnificação trófica. Então, a resposta correta é letra A. Alternativa A, galera. Essa é a resposta. As aves são o topo de cadeia e elas recebem, por bioacumulação, maior índice de contaminantes. Então, questãozinha rápida aí pra você resolver, gabaritar suas provas. Isso vem caindo muito no Enem, principalmente nos últimos anos. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito a fazer suas provas e a repensar sobre o descarte de lixo irregular, irresponsável, que o humano ainda provoca no meio ambiente. Então, eu fico por aqui. Qualquer dúvida, come on! Manda mensagem que a tia Renata responde. Um beijo da tia Tayova e até mais! Tchau, tchau!